Boa tarde pessoal e aí beleza pessoal hoje eu vou desvendar para vocês o segredo dos aviões aqui da beira da pista da beira da avenida estádio é é o seguinte pessoal na verdade um desses aviões aí eles ele só está de decoração mesmo esse jato menor aí ele está sendo uma simples decoração mas acontece o seguinte aquele jato maior que é um 767 é um Boeing 767 eu vou dar uma passadinha mais próximo lá e vou mostrar para vocês de pé o 767 tem um projeto todo especial para esse avião aí o que acontece é o seguinte o mais interessante da história desse avião aí é o seguinte assim só precisa dar uma olhada bem de pertinho para ver o tamanho do bicho bem grandão aí é o seguinte esse avião aí a saga maior dele foi para trazer demorar quase um ano para conseguir trazer ele por completo aí eles vieram vieram trazendo as parcelas e as madrugada porque porque ele é muito grande a carreta para poder trazer tem que ser uma carreta enorme aí o que ocorreu o seguinte tiveram que trazer as parcelas durante a madrugada com ajuda de bom de polícia de detran e esses órgãos públicos assim né foi para ajudar a trazer porque não é fácil né imagina vocês esse avião é um é um jato Boeing 767 com capacidade para mais 200 200 passageiros e é o seguinte é um projeto muito especial que eu aqui no Brasil não conheço não conheço nenhum projeto um projeto assim eu já já ouvi falar que tem um país aí fora que tem um projeto desse mas também eu não sei é eu já visitei uns dois países e nesses dois que eu fui eu nunca vi nem falar nisso aí esse antigo avião da transbrasil muita gente hoje nem nunca ouviu falar no transbrasil ou se ouviu falar mas não conheceu porque já faz tempo né é o seguinte o projeto deles é transformar isso aí em uma rede de lanchonete restaurante e lanchonete ó vai virar um ponto turístico também e você que está assistindo o meu vídeo aí já está convidado quando estiver pronto aí então uma passadinha conhecer o novo estilo de restaurante e lanchonete que fica vai ficar aqui entre Taguatinga e Ceilândia então é isso aí pessoal a saga do avião chegou ao fim pelo que eu ouvi falar do empresário Brasil esse avião se transformará em uma rede de lanchonete é isso aí pessoal um abração fique com Deus fui